Nesse tempo todo que o senhor pregou nos Gideões O senhor chegou a pagar alguma vez a pregar lá? Não, nenhuma vez A minha relação com o pastor Censino A minha relação com os Gideões Ela era diferente Então assim, eu sei que muitas pessoas Sei que você vai perguntar isso Se alguém paga pra pregar lá e tudo mais Eu sei que muitas pessoas Eu conheço a história de muitas pessoas que fizeram Muitas pessoas fizeram Mas dificilmente, aqueles que fizeram Dificilmente se destacaram Aqueles que pagaram Eu digo assim, eu digo porque eu ouvi a história também Também não é algo que eu tenho aquela plena Que eu tava por dentro ali não Mas eu ouvia falar e sabe o que acontecia Mas esses aí, eu não conheço nenhum assim Que eu me lembre agora Que realmente destacou, que ficou famoso e tal Não acontecia A minha relação com os Gideões era diferente Era o seguinte, você perguntar assim Chegou a pagar? Não Você chegou a ofertar nos Gideões? Muito Muito, muito Entende? Essa era a minha relação Qual era a minha relação com os Gideões? Como eu te disse Eu estou pastor, pregador, intolerante e tal Mas eu sou missionário Por eu ser missionário Eu comecei a sustentar missionário desde 2005 Então eu sustento Hoje são 104 famílias de missionários que eu mantenho Então eu tenho uma paixão desenfreada por missões Por eu ser apaixonado por missões Então o que eu fiz? O que eu fazia? Eu procurava Eles nunca me pediram nada Nunca me impuseram nada Pelo contrário, já até recebi dinheiro dos Gideões De oferta dos Gideões Já recebi Para ministrar em eventos deles Pagaram passagem minha Me deram oferta e tudo mais Então assim Eles nunca me pediram nada Agora eu Por amar missões Eu sempre perguntava Eu tinha uma relação muito boa com o pastor Cisino Então quase toda noite ali Meia noite Eu ligava para ele E a gente conversava E eu perguntava para ele Pastor Cisino O senhor está precisando de alguma coisa Para os Gideões? Outras vezes eu perguntava ao pastor Marco Aurélio O pastor Marco Aurélio era o secretário executivo do pastor Cisino Então algumas vezes eu perguntava ao pastor Marco Aurélio Olha, qual o novo projeto dos Gideões? Aí ele falava Olha, a gente tem um projeto Um exemplo Um exemplo aqui A gente tem um projeto no Haiti Vamos construir uma escola Para crianças Já conseguiram dinheiro? Ah, então faltando 100 mil reais Eu vou ajudar com tanto Aí eu pegava e ligava Às vezes o pastor Cisino Outra vez o pastor Marco Aurélio E eu ajudava Como eu ajudo várias igrejas Muitas Eu ajudo vários ministérios Aqui na minha cidade mesmo Sempre eu estou ligando para um outro pastor da minha cidade E eu pergunto para eles Como é que eles estão Tem deles com aluguel atrasado Com a conta de luz atrasada Eu vou lá Pago para eles É o que eu gosto de fazer E isso está no meu coração Sou apaixonado por isso Então também fiz isso com os Gideões Eu cheguei a sustentar 26 missionários Para os Gideões Eu mantinha 26 missionários E além dos 26 missionários Que eu mantinha todo mês Eu também entrava Quando tinha algum projeto Vamos comprar um barco Lá para o Amazonas Eu chegava lá Ajudava com tanto Dava uma oferta Eu me propunha Eu me oferecia Mas eles mesmos Nunca me pediram nenhum centavo E aí E aí